És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome estás Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é Poderoso esse nome é, o nome de Jesus És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome estás Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus Poderoso esse nome é, o nome de Jesus Só Tu é santo 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 Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Jesus Só Tu é santo Só Tu é santo Só Tu é santo Enquanto, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, Jesus, não há outro como Tu. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo o nome está. Poderoso esse nome és, poderoso esse nome és, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome és, mais forte que tudo és, poderoso esse nome és, o nome de Jesus. Poderoso esse nome és, o nome de Jesus. Poderoso esse nome és, o nome de Jesus.